Boa noite a todos, eu é que agradeço o convite e o nosso tema é sobre o processo de desencarnação. Nós nunca estamos preparados para essa passagem, para esse bilhete de volta do qual ninguém escapa. Sejamos pobres, ricos, todos nós temos o nosso dia do retorno à vida espiritual. O livro dos espíritos nos aborda algumas questões, das 149 a 153, nos ensinando que nós retornamos ao mundo dos espíritos e conservando a nossa individualidade. E ao deixarmos o corpo físico, nós vamos nos revestir de um fluido aurido na atmosfera do planeta do qual nós estamos ligados. Daqui nós não levaremos nada, absolutamente. Só as nossas realizações espirituais, os nossos sentimentos. Portanto, a nossa partida e a nossa chegada do outro lado vai ser de acordo com aquilo que nós amealhamos. E é necessário que nós discutamos um pouco o processo da morte, porque, embora nós acreditemos que somos seres imortais, muitas vezes nós guardamos um certo medo de como que será essa passagem. Que nós já vimos ensaiando em inúmeras encarnações, mas que nós guardamos ainda um certo temor. E por não discutir e não estudar, nós às vezes temos dificuldade de enfrentar. Mas teremos que enfrentar, porque os janeiros vão se passando e os nossos familiares vão partindo. E também chegará o dia que nós nos defrontaremos com essa passagem. Então vejam que algumas mortes são tão suaves, e outras são tão cheias de agonia, de dificuldade. Então nós percebemos que o processo de desencarnação é muito diferente dependendo da criatura. Então na morte natural, aquela que acontece quando a energia vital vai se esvaindo, através da idade ou de uma enfermidade, rompe-se os laços que unem o corpo físico ao corpo espiritual. E naturalmente, Kardec nos fala na questão 155, que rompidos os laços que prendiam esse corpo espiritual, o corpo físico, a alma vai então se desprender gradualmente. Então esses laços, eles se desprendem gradualmente, eles não se rompem. Eles vão se desatando. E não há um desencarne igual para qualquer um de nós. Cada um de nós, existe um processo, mas a forma de desencarnar, ela vai ser diferente. Porque diferentes são as experiências, diferentes são os sentimentos e diferentes são as nossas conquistas. Assim, vejamos, para Elisabeth Kibler-Ross, a psiquiatra suíça, mensageira da psiquiatria iluminada, que veio trabalhar aqui nos Estados Unidos, em Chicago, e no começo da sua carreira ela era cética, nada acreditava. Mas depois ela foi acompanhando os doentes na terminalidade da vida. E a partir de então, ela foi se convertendo e observando, né? Como é que aquelas criaturas desencarnavam os seus sentimentos, o que acontecia, o que elas relatavam, muitas vezes a visão, suas visões no leito de morte, enfim. E Elisabeth Kibler-Ross depois se torna uma grande psiquiatra que trabalha com esses doentes na terminalidade e ela, em seus livros, menciona, portanto, que a morte é o estágio final da evolução nesta vida. Não há morte total, só o corpo morre. O eu, ou o espírito, ou seja como for que se deseje rotulá-lo, é imortal. Nós vemos que a partir de 1960, há um grande boom nessa área da pesquisa, da terminalidade da vida e do que acontecem, os fenômenos que aí ocorrem. Então, no limiar da nova vida, nós vamos apresentar rapidamente alguns cientistas e pesquisadores que surgiram nessa década de 1960, porque os fenômenos que são descritos e relatados, algumas das suas experiências se aproximam muito do que é relatado por Kardec e André Luiz nesse processo da morte. Então, vejamos aqui, o Carles Osses foi um daqueles que primeiro observou, observou, fez pesquisas no campo da sobrevivência da alma e ele lançou um livro em 1961, Observações do Leito de Morte por Médicos e Enfermeiros. Posteriormente, ele se uniu ao pesquisador Erlendur Haraldson, que é um cientista que faz justamente aquelas pesquisas com crianças que se recordam das vidas anteriores. Ele tem muitos casos descritos de crianças indianas e eles publicaram esse livro, então, na hora da morte. Vejamos aqui a produção científica, foi enorme. Em 1966, com Ian Stevenson, ele publica o seu livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Ian Stevenson era um pesquisador da Universidade de Virgínia e deixou aqui o Jim Tucker, que já está convidado para falar agora na Europa, no nosso périplo, como um pesquisador, um aluno seu, vamos dizer assim, que está dando continuidade à sua obra. O interesse é grande por esse tema e no Brasil surge, então, Hernani Guimarães Andrade, que fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas e, em 1988, ele publica, então, esse livro Reencarnação no Brasil, onde ele descreve 10 casos documentados com possibilidade de reconhecimento das vidas anteriores e da vida atual, demonstrando, então, evidências de que a reencarnação existe. Falando novamente de Elizabeth Kubler-Ross, que começou o seu trabalho, então, em Chicago, em 1965, ouvindo e trabalhando com os doentes na terminalidade da vida e passou a fazer os chamados seminários sobre a morte e o morrer por dois anos seguidos, onde ela recebia os alunos da faculdade e aqueles que tinham experiências com doentes e os próprios doentes que tinham passado com visões, o leito de morte, frequentavam também o seminário que estavam ali internados. E, após dois anos, esses seminários foram crescendo, de tal forma que ela foi apresentando no curso na Escola de Medicina e, em 1969, ela lança esse livro sobre a morte e o morrer, que é um livro que tem depoimentos e eu recomendo para quem gosta de estudar, um livro muito importante. Temos, posteriormente, o doutor Ray Mood Jr., responsável, então, pela primeira descrição da experiência de quase-morte. Ele estudou filosofia. Quando ele estava na faculdade de filosofia, ele já tinha conhecido o George Rich, a quem ele achou um médico muito simpático, que era um psiquiatra, que eu já vou falar mais adiante. E, posteriormente, ele estudou medicina. E, quando ele estava estudando medicina, ele ouviu falar sobre o caso de George Rich, que eu acho que vocês também já trouxeram o doutor George Rich aqui, né? A doutora Marlene, inclusive, parece que travou conhecimento com ele. E ele lançou esse livro, onde ele relata, então, experiências de quase-morte. E esse livro foi um best-seller, continua sendo um best-seller até hoje. Tem o prefácio da doutora Elisabeth Kubler-Ross. Então, nós vemos que é um período de grande produção, de investigação, com evidências científicas, sobre a sobrevivência da alma e a reencarnação. E o doutor George Rich, então, lança a sua própria história, em 1978, Retorno do Amanhã, quando ele descreve o seu caso de experiência de quase-morte. Aos 22 anos, ele servia a marinha e ele teve uma pneumonia e foi dado como morto. Ele ficou desacordado durante nove minutos, um tempo bastante curto na Terra e muito longo para a alma, que está prestes a se desprender do corpo, porque não existe espaço e tempo para o espírito. Então, ele relata que ele se desprende, ele vê o corpo, ele vai para um túnel escuro, ele vê seres de luz que são... e encontra um ser de luz, que é um ser que tinha um profundo amor, um extremo amor, que o envolveu, que ele jamais poderia descrever o amor desse ser, que o amava incondicionalmente. e esse ser pergunta a ele o que ele tinha feito da sua vida até então. E ele começa, então, a rememorar as passagens da sua existência, o seu relacionamento com a madrasta, com os familiares, seu temperamento difícil, suas dificuldades da sexualidade. e ele sente que ele não pode ir mais adiante daquele túnel escuro, senão ele passaria por um processo de desencarnação. E, realmente, ele, com todo aquele amor, aquele ser, ele percebe que não era o momento de ele deixar o seu corpo físico e ele retorna. Então, posteriormente, ele estuda medicina, ele já estava, acho que, estudando medicina quando ele estava servindo a marinha e se torna um psiquiatra e tem uma profunda transformação. A marca da experiência de quase-morte é que a criatura, ela se transforma e ela passa a ver a vida de uma outra maneira. Será que se hoje nós tivéssemos a possibilidade de ver uma experiência espiritual assim, nós também não nos transformaríamos? Porque nós sabemos que a maior dificuldade do ser humano é se transformar na direção da vivência, da fraternidade, do perdão e do amor universal. Então, essas criaturas que passaram, elas tiveram uma nova oportunidade, uma nova chance. O Kenneth Rinking, também, um outro pesquisador, ele fica conhecendo a obra de Raymond Mood Jr. e ele mesmo, depois, vai fazer as suas pesquisas na Universidade de Connecticut, através de observações, enfim. E ele vai fundar o Instituto de Pesquisa de Experiência de Quase-Morte. Existe um site, existe, vocês podem acessar. E ele publica, depois, esse livro, A Vida Após a Morte, ou A Vida na Morte, não é isso? E ele se torna um grande pesquisador dessa área. Por último, quase por último, temos mais dois, Michael Saban, cardiologista, também famoso, ele faz pesquisas nessa área e publica Recordações da Morte. Vejamos que é um grande interesse das universidades nesse processo que acontece, esse fenômeno de experiência de quase-morte, demonstrando para nós que existe algo além do nosso corpo material e esse mundo espiritual. Temos aqui o Melvin Morse, que é um pediatra americano, e que descreveu a experiência de quase-morte em crianças. E ele publica Closer to the Light, Mais Perto da Luz. E, posteriormente, em 1992, ele publica Transformado pela Luz. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo lá no Brasil. Ele foi em um dos nossos congressos, inclusive levando desenhos da criança que vê o seu próprio corpo, que sai do seu corpo, vê o seu próprio corpo e descreve essa experiência de quase-morte. Então, existem alguns estágios nesse processo de experiência de quase-morte, ou seja, a pessoa está em coma ou com uma doença grave, ou tem uma parada cardíaca de alguns poucos minutos, e ela tem essa experiência, essa sensação de que ela está morta e sai do seu próprio corpo. E é marcante, porque, normalmente, ela vê o seu corpo, e vê o seu corpo, e ela sente uma sensação de paz imensa. E ela vai por esse túnel escuro, onde ela vê uma luz no final do túnel, encontra seres de luz, que, geralmente, ela relata como serem familiares, que já partiram antes dela, e vê um ser de luz, quer dizer, é como se fosse um mentor, uma criatura iluminada. E ela tem toda a recapitulação da sua existência, daquilo que ela realizou aqui na Terra, em questão de fração de segundos, e tem uma relutância em voltar, porque a paz que ela sente, o amor, é tão profundo, que ela não deseja mais voltar à vida. Ela vai até um certo ponto, e como se há uma barreira a partir daquele ponto do túnel, então, ela estaria no processo definitivo de desencarno. Mas, geralmente, essa experiência acontece com pessoas, e porque nós temos os relatos, evidentemente, que as pessoas retornaram, e, normalmente, elas se transformam. Então, vejamos que morrer é muito fácil, desencarnar, que é difícil. A desencarne, que é um processo complexo, e que vai obedecer a lei gerais, assim como o renascimento, o nascimento, tem um programa, o desencarne também tem um programa que vai, então, envolver lapsos de tempos variável, e vai acontecer de acordo com a evolução moral do espírito. Então, o processo desencarne, assim como a experiência de quase-morte, nós não temos todos os passos, o processo desencarne, ele é distinto para cada criatura. Kardec, então, ele descreve o mecanismo de desprendimento da alma, através de várias entrevistas que ele faz, e da própria formação dos espíritos, ele fala para nós, então, que vai acontecer uma ruptura do laço fluídico que une o corpo espiritual ao corpo material. Como a união, ela é átomo a átomo, então, a separação também será átomo a átomo, do átomo espiritual com o átomo corporal. Então, o número de pontos de contato vai influir nessa separação. Assim, nós vamos ter, na morte natural, aquela que é, advém, então, do esgotamento das energias vitais, no processo de envelhecimento, ou através de uma enfermidade, você vê que nós temos uma separação gradual. Às vezes, até a pessoa está praticamente já com o seu perispírito, quase que totalmente separado do corpo na idade avançada, e antes mesmo que aconteça a terminalidade dos batimentos cardíacos. Então, é uma separação gradual. Já no homem que cultiva as paixões, os vícios, o homem materializado, que não procura se espiritualizar, que não tem nenhum tipo de crença na vida após a morte, ou qualquer tipo de fé, essa separação, ela pode ser prolongada. Ela pode durar, às vezes, horas, às vezes, dias e até meses. Na morte violenta, aquela em decorrência de acidentes, o desprendimento, ele vai começar assim que se efetiva a morte. E muitas vezes, esse desprendimento é lento, porque não houve aquele processo de desligamento gradual que a enfermidade ou a idade avançada nos dá. Então, às vezes, ele é um pouquinho mais prolongado. O espírito, ele vai sofrer aquele impacto, se ele sofre uma morte violenta, por um acidente. E aquele processo vai, muitas vezes, demorar um pouquinho mais. Então, há uma preocupação se nós vamos sentir ou não esse processo. E o céu e o inferno, Kardec descreve muito bem se vamos passar algum tipo de angústia, de agonia, ou não. Então, quando existe esse processo de separação aqui do perispírito, do corpo físico, esse processo está completo, ele foi gradual e o coração parou de bater, a alma praticamente não sentirá nada. Mas se há, então, uma união ainda presente, com toda a força, existe uma ruptura brusca, então, o espírito, às vezes, pode se ressentir. Mas, automaticamente, nós temos aí todo um amparo dos espíritos que trabalham no auxílio do processo de desencarne. Então, existem equipes espirituais que vem, ninguém de nós está abandonado à misericórdia divina. quando essa união é enfraquecida, então, ela é fácil e sem choque. Tudo vai depender, então, dos pontos de contato entre o corpo espiritual e o corpo físico. nos casos de suicídio, nós sabemos que, muitas vezes, este processo de conexão entre o corpo espiritual e o corpo material está presente, porque existe ali a energia vital que não se esvaiu, porque a pessoa abreviou a sua própria morte. Então, nós vemos que o espírito pode passar a sofrer os efeitos da decomposição. Isso está descrito em várias obras, como Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone Pereira do Amaral. Só que, logo após essa ruptura, nós vamos ver que existe um processo de transição. Nós vamos descrever mais à frente. E esse processo de transição, quase todos os espíritos passam por um fenômeno de perturbação. Então, Kardec nos fala que esse fenômeno de perturbação, ele vai neutralizar em muito as sensações que o espírito vai ter na hora do processo do desencarne. E de forma que o espírito quase nunca vai se recordar desse momento da ruptura do corpo espiritual, desse processo de desligamento ou ruptura ou gradual, seja como for. o processo de perturbação, ele vai amenizar muito a sensação. Então, a forma do desprendimento, ela está diretamente relacionada com o estado moral da alma e com as suas convicções íntimas e com a sua ideação. Se o indivíduo, ele cultiva apenas as paixões inferiores, o seu processo de desencarne vai ser muito mais difícil. Então, aqui estão os fatores que influem o processo de desencarnação. Os números de desencarnações que nós já fizemos até hoje, porque desencarnar também é um processo de aprendizado. Quanto mais eu já passei por esse processo, mais tranquilidade e confiança eu vou ter em passar novamente. Afinal de contas, nós não estamos nos lembrando, mas nós desencarnamos várias vezes. Vai depender, então, das conquistas mentais ou patrimônio, no campo de ideação do espírito, dos seus valores culturais, porque se a pessoa não acredita na vida após a morte, se ela acredita que tudo acaba quando o corpo baixa a sepultura, evidentemente que o processo de desencarnação vai ser muito dificultado. E o grau de apego aos bens terrenos. Então, quantos não deixam a sua existência física sem perceberem e nós os recebemos nas reuniões de desobsessão, que eles não sabem que estão desencarnados e estão presos a todo o patrimônio que construíram aqui na Terra e não gostariam de ter deixado. Então, não admitem que, como que determinado ser está administrando, mexendo e tudo mais nos seus bens, porque estava extremamente preso ao que ele criou aqui para si mesmo. Então, por isso que nós temos que exercitar já o nosso desprendimento das coisas materiais. Não só dos objetos materiais de tudo que nós construímos, porque tudo estamos de passagem, mas também das pessoas e quem amamos, porque o amor nunca vai se acabar. Nós nunca vamos nos desligar de quem nos amamos, porque, afinal de contas, nós vamos nos reencontrar na vida espiritual novamente, mas nós temos que seguir o nosso rumo e os que ficam têm que seguir. Nós não podemos atrapalhar de sobremaneira a existência de quem fica. É claro que, dependendo do tipo de ligação que as pessoas possuem, nós temos possibilidades de nos rever através do sono, quando nos desprendemos do corpo, os que amamos se desprendem e muitas vezes vem ao nosso, nós vamos ao encontro que nós estamos aqui encarnados, deles, dos que já partiram ou vice-versa. Então, qualidades morais e espirituais, nós já citamos. Então, a desencarnação, ela é automática, ela obedece a uma lei natural, da mesma maneira que a reencarnação. Existe um programa que vai atuar nos princípios biogenéticos do corpo humano, então, quando chegamos no tempo, nós vimos para a Terra com uma bagagem de fluido vital e uma perspectiva de vida de tantos anos, né? Nós temos um projeto da nossa encarnação. Quando a gente volta para a Terra, a gente vai lá no Instituto de Reencarnação e pede, pelo amor de Deus, para voltar, que a gente se esquece. E quando a gente chega aqui, a gente faz o quê? Reclama que está aqui. Mas só que quando nós somos donos do nosso patrimônio espiritual, conhecedores de todo o nosso processo evolutivo, nós sabemos as falhas, as dificuldades, as conquistas que nós temos que realizar, os processos que nós temos que superar, então nós pedimos. Traçamos um planejamento, fazemos um planejamento. E vimos com uma bagagem, um estoque energético, né? Que vai ser de alguma maneira expresso através dos nossos genes, né? Porque uns envelhecem mais rápido, outros menos. Isso também é uma programação genética, mas tem a programação espiritual, contraparte espiritual. E aí que nós chegamos aqui e muitas vezes exaurimos este patrimônio energético com o qual nós fomos brindados. E às vezes nós abreviamos a nossa existência, né? Por força dos nossos hábitos, das nossas escolhas, mas sobretudo pela forma como nós pensamos. A forma de pensar e sentir nos auxilia a ter uma existência mais feliz ou menos. Então, só depende de nós. Porque se nós somos aqueles que vivenciamos só a queixa, só a desesperança, não encontramos alegria no nosso trabalho, na nossa família, não conseguimos superar as dificuldades nos relacionamentos, se nós fumamos, utilizamos drogas que não são adequadas, tudo isso vai impactando o nosso tempo de vida aqui na Terra. E em 1958, então, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, ele vai descrever para nós esse processo da nossa desencarnação. ele faz então uma comparação com os insetos de transformação completa, no caso aqui, nós podemos representar como a borboleta. Então, nós vamos fazer essa comparação entre um processo da larva que vira a pulpa e se torna a borboleta e o nosso processo de saída do corpo material. e ele faz essa comparação em 1958, então, no livro Evolução em Dois Mundos. E o que acontece, né, com a larva que é aquele pequenininho exceto ali que vai se transformar em pulpa e borboleta? Ela chega um determinado momento que essa larva vai diminuir a sua atividade e ela, então, não consegue mais se alimentar, ela vai esvaziar seus intestinos, vai paralisar seus movimentos e ela começa a produzir através do seu aparelho bucal, da sua saliva, determinados fios de seda que se juntando aos gravetos do meio ambiente, vai formar, então, esse casulo aonde ela vai ficar por algum tempo até que ela sofra ali processos de transformação que eu já vou mostrar e depois vinha a se transformar na linda borboleta que se liberta desse casulo. Então, enquanto ela está ali nesse processo de transformação em que ela fica ali paralisada e já teceu com os seus fios de seda, vai haver modificações na sua estrutura bucal e vai haver a chamada estólise, os seus tecidos vão sofrer uma lise, uma decomposição. Os músculos dessa pupa, dessa larva e pupa que virou pupa vão se degenerar e vai haver uma configuração de outros órgãos e há uma transformação do seu sistema bucal. então após essa metamorfose a borboleta ela vai deixar o seu casulo. Então é um processo de estólise e ao mesmo tempo de reconstrução de histogênese e aquela lagarta que passou por um processo de pupa se torna uma linda borboleta. Nós também ao deixarmos o corpo físico vamos passar por um processo bem semelhante. então a comparação do André Luiz é uma comparação muito inteligente e que outros posteriormente a ele fizeram utilizaram a mesma figura de linguagem. Então vejam nós passamos por esses estágios como descrito no livro Evolução em Dois Mundos no capítulo décimo primeiro onde há uma gradativa diminuição da atividade vocês já viram aqueles velhinhos que vão ficando ali meio que paralisados e vão não querem mais sair do leito vão diminuindo tão as suas atividades fisiológicas não querem mais se alimentar não aceitam mais a alimentação e eles vão tendo um repouso preparatório para a liberação do seu corpo quando o velhinho começa a ficar quietinho na cama e não quer mais comer vocês fiquem atentos que ele está se preparando para deixar o seu corpo e aí é um predomínio das forças mentais então o velhinho ele começa a se envolver com seus próprios pensamentos como sua vida interior começasse a se movimentar agora alguns passam por esse processo muito rapidamente e depois de alguma forma ocorre algum fenômeno uma parada cardíaca alguma coisa que vai levar a processo de morte mas tem velhinhos que ficam neste processo durante meses e até anos eu já conheci velhinhos assim que não que não estão mais antenados com o mundo exterior vivendo o seu próprio mundo interior ali parece que dormindo aquele sono nesse estágio de preparação né e haja família para cuidar dos velhinhos né então o que acontece quando a está havendo realmente já o processo da morte e você tem o processo já da cadaverização e a imobilização do indivíduo assim como a imobilização então da da larva né que se tornou pupa e você vai ter também já nesse processo de cadaverização a estólise das células físicas quer dizer as células começam a se decompor do corpo físico tá ao mesmo tempo você vai ter a formação a histogênese das células no corpo espiritual então vai havendo uma modificação dos tecidos para que o perispírito possa se libertar do corpo material só quando acontece todo esse processo é que realmente o perispírito se liberta e ele aproveita então essa decomposição das células ela vai libertando elementos vivos que se desagregam para recompor os órgãos do perispírito então da mesma maneira que a larva teve a sua modificação nós também vamos ter alteração no corpo perispiritual da nossa musculatura do aparelho de nutrição então nós vamos formar as trompas fluido-magnéticas que vão dar para nós a possibilidade de nos alimentarmos do ponto de vista energético no mundo espiritual e uma percepção muito mais ampla do mundo espiritual se alguém ler o nosso lar aqui deve-se recordar daqueles espíritos que passavam e o André Luiz não sabia o que que era com uma luz assim uma coisa estranha na parte superior e eram as trompas fluido-magnéticas que ele não sabia que os espíritos utilizavam para absorver a energia então aí vai acontecer posteriormente depois de todo esse processo pronto a ruptura definitiva com o corpo físico isso pode levar algumas horas pode ser rápido como pode levar algumas horas e o corpo espiritual ele vai ser formado com um peso específico segundo a densidade da vida mental então vejamos a forma de nós pensarmos aquilo que nós realmente somos o nosso íntimo vai impactar diretamente na formação do nosso corpo perispiritual então o nosso corpo espiritual ele pode ser mais leve mais sutil ou mais denso e nós vamos ser automaticamente atraídos para as regiões mais inferiores para o astral mas o nosso projeto é pelo menos chegar em nosso lar né então nós temos que tratar da vida espiritual agora com as nossas escolhas e com a maneira que nós somos então vejamos que aí da mesma maneira que a borboleta se libertou se liberta a alma que passou por um processo semelhante e o peso então específico do perispírito vai determinar a dimensão em que o espírito viverá no além então não adianta nós dizermos que vamos para o nosso lar se nós não tivermos méritos se nosso perispírito não tiver mais brilhante mais levinho nós não vamos nós vamos ficar aqui nas colônias mais densas mais próximas e tomara que não seja lá para baixo bom da mesma maneira que André Luiz descreve e dá como modelo né a a a borboleta né uma margem muito linda a gente se libertando do corpo assim a Elizabeth Kibler Ross somente mais de dez anos depois faz a mesma descrição né então ela diz assim a morte do corpo é um processo idêntico ao que ocorre quando uma borboleta deixa o casulo o casulo pode ser comparado ao corpo humano mas não é igual o seu eu real pois é apenas uma morada temporária morrer é como mudar-se de uma casa para outra mais bonita tomar a nossa seja essa casa mais bonita mas interessante que ela nunca conheceu André Luiz nem espiritismo e ela usou a mesma imagem né então ela faz essa comparação o corpo é o casulo e quando está em uma condição irreparável seja por suicídio por assassinato por ataque cardíaco ela diz essas palavras né nós deixamos o corpo a morte é o estágio final liberta a borboleta que é a alma só que no mundo espiritual ela descreve que nessa segunda etapa o que alimenta a criatura é sua energia psíquica porque ela não conheceu André Luiz se ela conhecesse ela ia adorar né porque conhecer a coleção de André Luiz já pensou ela deve estar conhecendo lá no mundo espiritual eu recomendo vivamente que vocês leiam a história de Elisabeth Kubler-Ross ela tem um livro biográfico que se chama Roda da Vida alguém já leu? é muito bonito eu recomendo eu fiquei apaixonada quando li esse livro por ela e pela obra dela então vejam que a nossa querida amiga Marlene Nobre coloca que a morte então é uma simples passagem para uma vida mais plena e verdadeira e que nós temos ensaiado essa morte segundo evolução em dois mundos milênios consecutivos nós vimos naturalmente ensaiando progredindo vagarosamente em graus de consciência após a decomposição do corpo somático então nós vamos descrever aqui o caso Dimas alguém já leu Obreiros da Vida Eterna aqui? a gente esquece né então eu posso falar de novo porque Obreiros da Vida Eterna ele é um estudo né quem não leu leia ele é um estudo do processo de desencarnação então ele descreve o Dimas descreve o Fábio descreve o Cavalcante e descreve como é o nome da mulher não estou lembrando agora enfim descreve uma outra companheira que desencarna e são processos totalmente dentro daquela perspectiva que a gente descreveu da programa do que acontece são processos totalmente diferentes de um para o outro por causa do estado mental então o Dimas ele era um homem muito humilde simples um trabalhador medianeiro da casa espírita que residia numa cidade próxima ao Rio de Janeiro e desde a infância ele tinha aproximadamente na faixa dos 50 e poucos anos desde a infância ele teve uma infância muito difícil sempre trabalhou teve que sustentar casou-se constituiu família com muita dificuldade ele sempre serviu a caridade e trabalhou muito na seara espírita então por força de ter tido uma vida muito difícil ele estava agora atravessando uma doença grave uma cirrose hepática que não era por álcool porque nós temos cirrose hepática por outras etiologias e estava nesse momento crucial da sua desencarnação e ele está em casa naquela época esse livro já é bem antigo quase não se internavam as pessoas eram tratadas em casa os recursos eram poucos e a sua família ao seu redor ali e ele havia diminuído um pouquinho esse tempo estava no processo de desencarnação antes do esperado por força de ter desgastado o seu fluido vital em todo esse trabalho as dificuldades que ele tinha vivido na terra só que a família estava ao seu redor e havia uma permuta de energia da família para com ele nós conhecemos bem esse processo porque quando nós estamos no hospital e doente subitamente melhora e a gente vai pra casa e quando vê o doente desencarnou porque a presença dos que amam automaticamente o amor é alimento e embora ele já estivesse com todos os seus chakras comprometidos em processo de desagregação havia uma grande dificuldade ali então a equipe espiritual formada por Jerônimo pelo padre Hipólito e por Luciana que era enfermeira e mais o estagiário André Luiz porque André Luiz estava aprendendo esse trabalho de processo de auxiliar na desencarnação vai ao quarto do enfermo e eles tratam de fazer uma limpeza energética através de passes longitudinais para que então a família pudesse de alguma maneira relaxar e se desligar e assim Jerônimo procede aplicando aqueles passes e a esposa e os filhos então vendo que o Dimas havia melhorado vão para os seus aposentos repousar enquanto isso a equipe espiritual começa a trabalhar e Jerônimo pede à enfermeira e ao padre que então através da oração teçam uma rede fluídica para proteger em volta da cama do enfermo para protegê-lo de energias inferiores e pede então para que André Luiz coloque sua mão sobre o chakra o chakra inferior chakra gástrico e faça ali uma oração para que inicie esse processo de auxílio na desencarnação então vejam que André Luiz ele ele começa a fazer essa atuação nesse centro vegetativo que é o centro das manifestações fisiológicas está ligado aqui a região umbilical e nesse momento o doente ele solta um gemido ele encolhe as suas pernas e há liberação de um fluido que se sobrepõe acima do corpo do Dimas do próprio corpo nisso quando a família ouve aquele gemido vem correndo ao quarto e chama um médico rapidamente porque ele entra em coma profundo e aí então que Jerônimo procura atuar mais rapidamente para evitar a atuação da família e o próximo centro a ser desligado próximo chakra é o centro emocional que fica sobre a área cardíaca que está correlacionado com a zona dos sentimentos e dos desejos então a partir do momento que o Dimas começa a atuar nessa região o coração começa a bater desreguladamente e posteriormente então o o Dimas ele coloca a mão sobre a região posterior da cabeça do Dimas para que o Dimas naquele momento mentalmente ele dá a oportunidade do Dimas fazer uma oração então o Dimas inconscientemente já sabe que está chegando o seu momento de deixar o corpo físico e o corpo físico sempre reage quando o perispírito a matéria densa ela tem uma reação contrária ela não quer que o corpo perispiritual isso é descrito na visão dos médiuns que o corpo espiritual se liberte então ele chora muito ele ora né e ele pede para que a mãe dele venha auxiliá-lo naquele processo e então por uma explicação que só a obra divina pode pode realizar a mãe imediatamente aparece no quarto e o recolhe né no seu regaço dando condição de que a equipe espiritual terminasse o processo de desencarnação porque ainda faltava desligar o centro mental a sede da alma então Dimas atua na fossa romboide e faz algum tipo de atuação que André Luiz não pôde perceber exatamente o que era e uma chama violeta dourada se desprende muito intensa até o ponto que o Dimas que o André Luiz ele não consegue nem visualizar aquilo e aí o que acontece já havia se formado uma parte daquele fluido né se alongado entre o chacro umbilical e o cardíaco e aí aquela energia ela vai e forma a cabeça do Dimas formando ali já o corpo espiritual ainda não plenamente na sua totalidade né formado inteiramente na sua perfeição mas existe aí nesse momento o desprendimento e o Dimas então é entregue a sua mãe porque o médico chega tudo mais não pode fazer mais nada e passa ali algumas horas no regaço da mãe em sono em descanso e recapitulando as memórias da sua existência a equipe espiritual só retorna duas horas antes do féretro para terminar o processo que nós vamos falar mais à frente então ocorre depois desse fenômeno ocorre o fenômeno da recapitulação né que é quando a consciência ele fica ali naquele processo que nem a lagarta a pulpa se envolveu a lagarta nos fios de seda ele fica ali naquele processo que é tecido pelos seus pensamentos né são os fios do pensamento então a consciência examina em retrospecto de minutos ou em longas horas no caso do Dimas foi em longas horas durante o coma ou a cadervarização do veículo físico todos os acontecimentos da própria vida nos prodígios da memória a mente revisa as experiências pelas quais passou imprimindo magneticamente as células que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas no corpo físico quando é na reencarnação e espiritual quando é na desencarnação as diretrizes a que serão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução é por isso que nós não fugimos de nada que nós realizamos aqui na Terra o karma vai conosco porque se nós nesse momento da revisão imprimimos magneticamente as células elas vão receber tudo aquilo que nós realizamos os nossos os nossos os bem que realizamos mas também os processos de culpa os processos que nós causamos de mal ao outro tudo isso vai ficar marcado no nosso campo perispiritual então vejam que ainda faltou desligar o cérebro perispiritual do cérebro físico se mantém o cordão de prata e esse cordão de prata ele pode ser cortado imediatamente dependendo como eu falei do espírito da condição moral do espírito ou bem próximo ao féretro ou até se manter ligado dependendo do tipo de encarno se for suicídio como for então vejam que há uma ruptura em 50 72 horas o André Luiz por isso que o André Luiz recomenda que nós não façamos o processo de cremação antes de 72 horas porque nós não sabemos o processo de desencarne daquela criatura por esse cordão que fica esse cordão de prata você vai ter absorção dos princípios vitais então existe como se fosse uma artéria que vai alimentando ele vai absorvendo a energia vital que ainda existe naquele corpo que já começou o seu processo de descomposição e ao mesmo tempo ele mantém o corpo físico ainda com aspecto uma aparência ainda boa porque está recebendo uma permuta ali então esse cordão ele está ligado ainda ao processo de formação do corpo espiritual o processo de histogênese e e esse processo de transformação do corpo espiritual ele vai permanecer ainda ao longo da nossa da nossa vida espiritual nisso da vida espiritual ou até mais tarde vejam que a equipe espiritual ela volta duas horas antes para romper esse cordão o Jerônimo vai romper e ele então Dimas acompanha o féretro o seu próprio féretro junto com a equipe espiritual e com sua mãe até o lugar que ele ia ser sepultado para proteger seu próprio corpo físico do ataque de espíritos inferiores que pudessem querer absorver os fluidos vitais que ainda existiam naquela matéria orgânica e a equipe espiritual atua eliminando esses fluidos vitais para que o corpo não fosse molestado então o Dimas ele tem esse processo de algumas horas de sonolência de rememoração cortar o cordão só antes de ser sepultado duas horas antes já o Fábio que é um outro caso que ele desencarna com processo de tuberculose ele já tinha aquisição moral maior então o seu cordão de prata foi cortado uma hora só depois que ele já tinha passado pelo processo não ficou esperando até o dia seguinte a outra irmã eu não estou lembrada do nome agora da obra Adelaide obrigada ela tinha já uma outra condição mais elevada ela mesmo já corta a energia dos centros vitais ela ajuda essa libertação tanto só só o centro mental que não que a equipe espiritual que a auxilia e no caso do Cavalcante que era um católico fervoroso né ele mas ele tinha muito medo de morrer muito medo tem muito espírita que tem também que eu conheço vocês têm de forma que ele tinha uma doença gravíssima e ele não morria e o médico não aguentava mais tampouco o padre porque ele já estava até exalando odores mal odor né e tem uma conversa do padre com o médico que eles não estão mais aguentando uma conversa nada caridosa e aquela noite o médico resolve dar uma medicação que na verdade acelerou o processo então ele desencarna muito perturbado o processo desencarnatório dele foi muito grave bom então esse estado de perturbação que Kardec fala nas questões 163 164 165 que é esse sono irresistível que depois do desencarne os espíritos passam né esse processo que alivia né toda essa às vezes angústia que o espírito pode estar passando ele vai então depender do grau evolutivo do conhecimento espiritual da prática do bem e da confiança pura então tem gente que fica dormindo sono eterno aqueles que não acreditam na sobrevivência da alma e André Luiz descreve mensageiros da luz enormes pavilhões onde eles ficam em sono profundo e ali são feitas e ficam tratamentos com luz e com oração e passes para que aquelas criaturas despertas eles passam anos ali e quando despertam com medo saindo correndo como está bem descrito no mensageiros no livro dos mensageiros é Frederico Figner também que foi Fred Figner né do irmão o irmão Jacó ele usou esse pt-seudônimo quando ele psicografou o livro Voltei ele foi vice-presidente né da Federação Espírita Brasileira teve inúmeros cargos foi um trabalhador exímio da doutrina foi ele que trouxe o gramofone para o Brasil vocês sabem inclusive com dinheiro ele ajudou muito o espiritismo no começo do século no final do século passado vejam que ele passou por um processo tem que ler o livro Voltei e bem difícil de desencarnação também e aí o irmão Andrade que vem recebê-lo e ele fala que esse repouso né ele varia o infinito ele chama de hipernação da consciência então eu mergulho na inconsciência dos espíritos ligados aos interesses humanos apenas né então o nosso sono pós desencarne pode ser um pesadelo ou pode ser um sono pacífico dependendo das nossas respirações e depois quando o indivíduo acorda há um projeto né e um projeto para o nosso reerguimento moral espero que a gente não saia daqui com mais dívidas quando chegou e aí nós podemos trabalhar na erraticidade nos ligarmos aos educandários aos trabalhos e quanto mais evoluído menos descanso o espírito já quer a gente tem notícias da doutora Marlene duas, três semanas depois já trabalhando eu tenho notícias de outras pessoas próximas a mim que desencarnaram também imediatamente foram vinculadas às tarefas passado esse período de descanso então esse descanso ele pode ser muito grande ou não geralmente a gente é levado para postos de socorro atendido e depois alguns vão reencontrar os familiares alguns vão ter seu próprio lar ou não vai depender da história de cada um para finalizar então nós deveríamos nos preparar melhor para essa passagem para que essa passagem seja suave tranquila para que a gente não tenha medo que no momento adequado a gente utilize a força interior que nós possuímos a fé e nós deveríamos preparar-nos e discutir mais a questão da imortalidade da sobrevivência da alma porque se nós fizéssemos isso não só quanto espíritas mas enquanto humanidade nós teríamos muito menos violência no nosso planeta porque agir de acordo com o conhecimento de que nós somos imortais é muito diferente de quando nós agimos achando que tudo acaba aqui ou que nós não responderemos a uma lei de causa e efeito então muitas das dificuldades que nós atravessamos na terra não existiriam porque nós nos respeitaríamos enquanto seres imortais filhos divinos então nós deveríamos ter esse programa de ter esta fé ativa esta confiança esse trabalho interior que nós temos que realizar conosco mesmo resolver as nossas mágoas as nossas angústias aqui as dificuldades em relação ao perdão porque ninguém pode partir da terra bem se levar consigo mágoa e levar consigo rancor raiva de aqueles que ficaram na terra possam ter nos causado alguma dificuldade e aceitar os impositivos da vida da vontade divina porque muitas vezes nós somos acometidos subitamente por grave enfermidade e passar por uma enfermidade é prova é aprendizado e precisa-se ter aceitação porque às vezes a nossa vida ela é ceifada mais precocemente nós não chegamos ao inverno da vida às vezes no outono para outros na primavera a vida é ceifada por motivos kármicos que nós não sabemos então é preciso que nós tenhamos essa aceitação dos impositivos da vontade divina porque nós não conhecemos na plenitude qual é a nossa história kármica desprendermos dos bens terrenos eles são para a nossa utilização possuir o que é necessário para nós vivermos sem nos apegarmos as coisas materiais ou sem colocarmos só nossas ideias na questão do ter nesse final de época nesse período de transição na terra nós estamos na última chance porque o planeta será de regeneração para que nós estejamos novamente no planeta nós também precisamos regenerar-nos interiormente aprender a lição do perdão e do amor incondicional e buscar essa expansão do amor na direção de todos aqueles que compartilham nossa existência ter um olhar sempre solidário de compreensão de compaixão para os que caminham conosco lado a lado sabendo que hoje maior parte das pessoas ainda estão muito materializadas que a convivência é difícil mas tem que partir de nós essa forma de nós de nos relacionarmos melhor com compreensão com benevolência o exemplo daquele que já conhece a lição de Jesus que nos convida essa transformação íntima é fundamental é assim que nós teremos uma morte suave paz na outra dimensão se cumprirmos o nosso dever e a responsabilidade sempre terá o tamanho do nosso conhecimento e como nós já somos profundos conhecedores queiramos ou não da doutrina a nossa responsabilidade é grande então agradeço a vocês é uma honra estar aqui desejando que vocês tenham pleno êxito espiritual na atual encarnação e ainda que muitas vezes ela seja permeada de pedras e dificuldades não percamos a nossa fé saibamos que nós estamos sempre amparados pela misericórdia pelo amor de Deus e que nós precisamos nos conectar ao Pai e a Jesus através da oração aquele que ora vai sentir que nunca está só está sempre cercado do amor do Pai muito obrigada agradeço agradeço